Alô! Alô, é por objeto, quem fala? Fazer da grama! Fala, babão! Fala da p***! Quando vai ser vergonha, você não tem o que fazer! Fala embaixo comigo, viu? Quem é você, babãozinho? Que isso, babãozinho? Fala da p***! Deixa de babar os grões do povo! Vai tomar no c***, Fred! Babão? Vai tomar no c***! Alô? Ai, você trocou o violão pelo revolve! Mas isso é uma tentação do diabo, né? Seu fala da p***! É, é o Kelme! Respeita a polícia, rapaz! Respeita a polícia o que, né? Seu p***! Um satanás descida perto do goleiro, rapaz! E você trocou o violão pelo revolve! Vai se lascar uma pessoa, pô se empurrar ela atrás do seu p***! É o Kelme! Fala da p***! Respeita! Respeita o que, rapaz? Vou respeitar um c***, vai sair segundo o dedo! Uma hora desce com o fala da p***! Então ele fica atrasando o c***! Cê fala embaixo! Fala embaixo! Na altura que eu quiser! Fala da p***! Fala embaixo! Fala embaixo! Fala embaixo! de vídeos curtos! Obrigado.